Olá! A Roda é um projeto que une artistas que trabalham com diferentes linguagens artísticas. Idealizado pelo músico, compositor e produtor cultural Tuca Costa, o evento acontecia no bairro Antônio Dias, na cidade de Ouro Preto. Mas devido à pandemia da Covid-19, ele foi adaptado para o formato híbrido, unindo música, artes visuais, dança e audiovisual, sem contar com a presença do público. Essa versão criativa e híbrida deu origem também ao filme A Roda, de Tuca Costa e Anthony Christian. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Confira agora o videoarte A Roda! e aí e aí No tempo da não existência, morada do vazio e do silêncio, sons, cores, movimento e vida não eram do nosso conhecimento. Por motivos nunca revelados, uma força emanou desde então, estrondou, gritou no silêncio, iluminou a escuridão. Era mais veloz que tudo, com cores de todos os tons. A vida brotava com flores, música nascia dos sons. De seu brilho saiu as estrelas, tecendo passados e futuros, refletindo e projetando existências. É a luz, a arte, a mãe, a nossa essência. Suas manifestações, obras, filhas ou filhos são entidades que carregam toda a sua força. Nossos ancestrais entenderam que toda a nossa energia provém dessa única fonte. Os Yogis nomearam essa energia de Prana, os chineses de Xi ou Qi e os magos de Mana ou Éter. Eles observaram como essa energia flui pelo nosso corpo, gerando uma união com todo o universo. Quando se compreende essa força, transcendemos no enorme oceano cósmico e podemos dominar cada átomo molécula do nosso corpo, assim compartilhando nossos fragmentos com todo o universo. Os mesmos elementos que estão dentro de nós estão nas infinitas existências as quais talvez jamais alcançaremos o seu profundo íntimo. Somos. 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 Somos o fluxo e o refluxo. Somos o fluxo e o refluxo. Somos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A luz sempre esteve em constante transmutação. A cada olho que vê, ela se transforma, aprende e evolui. O brilho que refletia no rosto dos nossos ancestrais era quente, nos nutria e acolhia. Hoje, ela é fria, nos consome e nos corrói. A morte, o abandono da forma, o desapego da matéria são o aprendizado, a aventura que brinca a luz, até o retorno para casa, a fonte. A luz não vive sem o vazio, porque sua existência sempre foi iluminá-lo e mostrar nossas sombras. Veja a água que nos hidrata e que nos afoca, terra que nos alimenta e que nos cativa. Fogo que esquenta nossos corpos pela noite e que queima nossa mata pelo dia. Ar que infla nossos pulmões, nos dando vida. E o vento que arranca a mais delicada pétala da mais linda flor. Assim como o sol esvai-se no crepúsculo, assim como a lua ofusca-se na claridade da manhã, assim como o pequeno rio flui para o mar e se entrega no oceano, assim nós nascemos e morremos, aglutinando toda a nossa essência em uma só existência. A Música 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 Amém. 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 Casa Nova. Amém. 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 Nesta nova temporada do programa FOP em Casa, a TV UFOP exibe obras de artistas que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. A Lei Federal nº 14.017.202, conhecida como Lei Aldir Blanc, foi uma conquista do setor cultural brasileiro em meio à pandemia da Covid-19. Ela surgiu com o objetivo de promover ações de fomento à cultura, dar subsídio para a manutenção de espaços culturais e renda emergencial para os profissionais dos setores cultural e criativo. Foi através da LAB que muitos agentes culturais puderam compor trabalhos artísticos, dar continuidade às suas pesquisas e produções e realizar a manutenção de casas de cultura e centros culturais no contexto pandêmico. Acompanhe nossos próximos episódios. Música 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 Música